O entendimento, abraçado pelos líderes da base do governo, de que deveremos manter os vetos que hoje estarão na pauta de votação. Do outro lado, o governo se comprometeu e cumpriu de enviar textos com aquilo que foi acordado, ou seja, na área do FGTS, por exemplo, a criação de um fundo voltado para o programa de habitação Minha Casa Minha Vida, onde o trabalhador, ao final da sua condição da ativa, ou seja, quando se aposenta, ele pode sacar desde que não seja um beneficiário desse programa. O projeto relativo à medida provisória 610, foi enviado também um texto que está na medida provisória 618, que deveremos votar, inclusive, até a próxima semana, onde ali também é garantido uma melhora nas negociações das dívidas, onde se atende um conjunto de outras desonerações para alguns setores que tinham sido vetados, enfim, atende a reivindicação dos setores que se sentiram prejudicados. E eu cito ainda dos Correios, aqui foi aprovado um texto que era muito escancarado em relação à readmissão de pessoas que foram demitidas. Praticamente todas as pessoas que foram demitidas durante um longo período teriam direito à readmissão. Qual era o objetivo? O objetivo era reparar uma injustiça feita ainda antes do governo do presidente Lula, de pessoas que tinham sido demitidas em razão de greves, como uma retaliação. Então, foi enviado também um projeto onde atende especificamente a estes casos. Eu acho que com isso a tendência do Congresso é manter os vetos e ao mesmo tempo aprovar as matérias com esse novo texto.